Tribunal Distrito al-Bauco quinta-feira é a de azulamento caso de homicídio agravado deve envolver o águilho inicial da Eritama de testemunha da marca presença. Na fato de ouvir o Mário Pedro. Tribunal Distrito al-Bauco quinta-feira é a de azulamento caso de crime de homicídio agravado deve acontecer e a aldeia Ira Ono Suku Como, post-administrativo Loutem e a Tina Riúra Ruano Luresin-Ida. Defensor Público Zé Mariagú Terri Sateten, Tribunal Hadia Jogamentu Né, Tamba Testamuina Minoridade Né, Ruahu Inicial FM, Nó Gé Emí, Né Béhelahú Sir Né Avó, Lá Ia Kbít Atú Marca Presenza, Tamba Lá Ia Transporte. Caso homicidu agravado Né, Acontece, Uangiramosu Desentendimento Entre Feon Holain, Kona Basuntu Kultura, Nó Arguidu Aeri Louria Idona Baku Né, Fénkabén, Eri Emí, Ia Úlún, Nó Kakorú, Oli Resulta Vitima Mati Afati Nacontecementu. Arguidu aeri acujado o crime homicidu agravado, Ia artigo atusida tu noloresencia alí na Bé Código Penal Timor-Leste, o ameaça castigo tinal sanulores en rua, tot tinal ruanou lukadea. La vez realiza tampa, ia mos vitima nai rua nebe ni onrasi, kataknihalu ameaça ba ni ni onrasi net, wanhira ni oho tie ni ni feri kwaan, entao vitima nai rua non sei minoridade, ia tira tinal sanulomai kraik, antau laia facilita saundena bema kato apoi sire hori ve, transporta maia tribunal de Bokau, tamba nem ma kato disco verta verare, lezara sirene kato testamunho xa sincera, tenki moço, tamba nem ma kato persija atu vele. Arguido a hermosa ameaça nia uan na inrua o inicio al FM no GM, atu labela ateta ensai, acontecimento nia ba familia. Juramento nia adia baloro no recinto do fula setembro tinane. Juramento nia preside hui juiz tribunalistri tel Bokau, Sri Buana da Costa, Ministério Público, representa huisi procuradora, remisa da Silva. Arguido retan defesa huisi defensor público, Zé Maria Guterres, no juramento nia retan observação huisi JSMP. Ushi Bokau, Mário Pedro, Rubarte Telly.